As escolas de São Paulo serão obrigadas a comunicar aos conselhos tutelares caso os pais não apresentem os comprovantes de vacinação, é isso mesmo? Essa notícia pegou muita gente de surpresa, né? É, Daniel, pegou muita gente de surpresa, era um fato que vinha sendo muito discutido, será que o Estado vai pedir ou não esse comprovante de vacinação das crianças? Mas o fato é que, assim, não vão exigir esse comprovante, mas as escolas vão precisar notificar o conselho tutelar. Então, o que acontece? Uma criança que não estiver vacinada contra a Covid-19, ela vai poder assistir a aula mesmo assim, mas aí, então, se os pais e os responsáveis não apresentarem essa carteirinha, esse comprovante, a escola faz essa notificação, então, para os órgãos responsáveis, no caso, para o conselho tutelar. A gente recebeu uma nota da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo dizendo que está seguindo o estatuto da criança e do adolescente. Essa nota diz o seguinte, que apesar de não ser um impedimento para a realização da matrícula, uma vez que fere o direito à educação, não apresentar o comprovante de vacinação vai ser obrigatório, então, para as escolas, por lei, que elas acionem o conselho tutelar. O secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, ele até falou um pouquinho sobre isso, disse que isso vai mesmo acontecer, então, confirmou essa informação, mas disse que a maioria das crianças está vacinada. Por exemplo, entre o público adolescente, de 12 a 17 anos, 80% deles, aqui no Estado de São Paulo, já tomaram, inclusive, duas doses. Estão com o esquema vacinal completo. E agora a gente começa, então, a vacinação das crianças menores de 5 a 11 anos, que aí vão precisar, aos poucos, ir apresentando esse comprovante, também, de imunização contra a Covid. Perfeito. Agora, tem uma outra informação que eu gostaria que você transmitisse para o nosso público. Embora você não tenha falado disso nessa entrada, mas você tem relatado tudo o que é relacionado à vacinação infantil ao longo dos últimos dias e tinha a ideia de que também as escolas municipais seriam transformadas em postos de vacinação de crianças. Isso mudou, né, Beatriz? São os postos de saúde que serão os locais adequados para a imunização das crianças, é isso? Isso. O que aconteceu foi que o governo do Estado de São Paulo, ele fez essa recomendação, disse que a gente tinha escolas habilitadas em todo o Estado para fazer essa vacinação, né, dentro das escolas, a vacinação dessas crianças. Aí, a capital paulista disse que não vai fazer isso, que não vai tomar essa medida. O Estado faz a recomendação, né, ele diz que pode, e aí os municípios têm liberdade para escolher se vão seguir ou não. E no caso aqui da capital paulista, isso não vai acontecer. A cidade de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, decidiram priorizar as unidades de saúde, as UBSs mesmo, para fazer a imunização desse público infantil. Então, a partir de segunda-feira, quem for, quiser vacinar as crianças, né, vai poder procurar os postos de saúde mesmo para fazer essa imunização. Lembrando, é claro, que não vai poder ir todo mundo, assim, esse grupo inteiro de 5 a 11 anos, de uma vez só procurar a UBS e tomar a vacina, né. A gente vai chamar por prioridades, assim como foi a vacinação dos adultos e dos adolescentes. Então, vai começar com as crianças com comorbidades, deficiência permanente, ou as indígenas, e depois, aí sim, a gente começa a vacinar por faixa etária, descendo, né, dos 11 anos até chegar aos 5 anos de idade, Daniel. São as movimentações da cidade de São Paulo e também do Estado paulista no enfrentamento à pandemia.